Essa cidade aqui é como o Berlim seria se ela não tivesse sido destruída na guerra Porque sim, aqui gente, tudo foi feito pra parecer Berlim Hello! Guten Tag! Eu sou a Elissa E eu sou o Rodrigo Este é o canal Alemanizando e mais uma vez estamos fora da Alemanha Apesar de termos o Alemanizando Sim, nós somos convidados pra vir aqui em... Peraí gente, respira Bydgoszcz Que é na Polônia, uma cidade muito bonita Estamos aqui na frente dessas três granarias Mas nós vamos ver muito, muito mais do que isso, não é mesmo Elissa? Vamos, vamos mesmo Hoje nesse vídeo aqui nós vamos mostrar pra vocês toda a cidade antiga medieval aqui no centrinho Nós vamos mostrar a cidade moderna também do século 18 e 19, né? Moderna entre aspas Nós vamos dar um rolezinho aqui e mostrar pra vocês o que essa cidade tem de melhor aqui no centro mesmo O que nos trouxe até aqui Bydgoszcz foi que a Secretaria de Turismo da cidade nos convidou Eles viram nossos outros vídeos da Polônia lá em Poznan e Wrocław Se você não viu, veja Gostaram deles bastante e nos chamaram pra fazer um vídeo aqui também A gente vai ficar dois dias inteiros aqui com pessoas nos guiando, nos contando toda a história E a gente vai compartilhar a nata da nata, a maior parte da cidade, com vocês Tô aqui do lado da Opera e Centro de Convenções de Bydgoszcz pra falar alguns dados aqui sobre a cidade Que eu sempre gosto de saber essas coisas, né? Pra ter uma noção de como é que é Por exemplo, a cidade tem 360 mil habitantes e isso torna ela a oitava maior cidade da Polônia Então ela aqui é realmente um ponto muito importante da região, né? Que fica entre Poznan, que nós já estivemos, e Gdansk, que talvez um dia estaremos Não sei, veremos no futuro, né? E de Belém nós demoramos 4 horas e meia de trem E a passagem custou uns 45 euros e dei volta para cada um Agora a gente tá aqui passeando na Ilha dos Moinhos, que também é uma ilha dos museus Todos esses prédios que a gente tá vendo aqui atrás são museus Todos eles têm acesso gratuito todos os sábados pra qualquer pessoa, então cheguem aí, visitem os museus Tem o Museu sobre Dinheiro, tem o Museu de Arqueologia, tem vários museus bem legais aqui no centro E o nosso guia tá nos explicando que tudo isso só foi possível depois, né? Do colapso do governo comunista e depois que a União Europeia investiu milhões de euros Pra organizar melhor a cidade aqui, abrir museus, fazer essa praça linda aqui Que tá todo mundo curtindo um belo domingo de sol Sol, este é um dia de sol, lembre-se Estamos, né? Num verão muito estranho europeu, este é um dia de sol Então o pessoal tá aqui aproveitando, aproveitando a beira do rio É bem legal de ver como a cidade é uma cidade vibrante As pessoas são muito apaixonadas pela própria cidade, todo mundo que a gente conversou até agora ama a cidade Então tá sendo muito legal fazer essa experiência aqui Assim como disse a Elissa, né? Aqui tem vários museus E a gente decidiu dar uma entrada em alguns pra ver como é que é E a gente achou bem legal que eles são bem focados aqui na cidade Por exemplo, o Museu de Arte Moderna tem vários artistas poloneses Inclusive vários aqui de Byrdgoszcz E estamos aqui na frente agora do Museu de Arqueologia Que fala sobre os povos que existiam aqui Toda a evolução, desde a Idade da Pedra Passando pela Idade do Bronze, do Ferro e tudo mais Toda essa evolução aqui, as técnicas que as pessoas usavam E também, né? Essa ligação do povo com o rio Que eles usavam pra pescar, por exemplo Várias canoas que eles foram desenvolvendo Eu acho que vale bastante a pena, assim, dar um pulinho Pra aprender mais sobre a região Pra galerinha que curte uma geografia geopolítica E formatos do planeta Terra Aqui na cidade passa o meridiano número 18 Paramos pra tomar um café Olha esse café, gente Vocês estão vendo isso? Tem camadas Aí aqui em cima é um espresso E embaixo é água tônica Eu provei isso ontem É uma bebida bem tradicional aqui na Polônia É uma delícia louca Eles chamam de tonic coffee Tem também um pedacinho de laranja É muito gostoso, sério Façam em casa Até aqui, assim, de água tônica E um espresso Nota 10 Uma coisa muito legal aqui de Bitgosta É a ligação que eles têm com o rio O rio, na verdade Ele se tornou uma parte extremamente importante da cidade No século 18 Quando os prussianos chegaram Eles construíram um canal E esse canal conectou Toda essa região aqui do norte da Polônia A Berlim Então em 5 dias Você podia pegar um barco E chegar em Berlim E com isso, né Se conectar com o resto da Europa Com o resto do Reino Prussiano Isso desenvolveu aqui a cidade De uma maneira incrível Ela realmente se tornou Um paradouro muito importante Para trocas, né E ela se desenvolveu um monte Chegou um monte de dinheiro Ela realmente se tornou Muito mais rica nessa época E a cidade se desenvolveu Bastante economicamente E eles acabaram dando muito valor Para as águas Para o rio Depois, durante o período nazista E também comunista A cidade, né Teve momentos bem ruins E essa ligação se rompeu bastante Eles perderam essa conexão forte E só agora que a Polônia Entrou na União Europeia Eles começaram a focar Isso de novo A limpar as águas E a desenvolver bastante A ligação de novo Do rio com a cidade Que as pessoas podem Pular, tomar um banho Andar de canoa Andar de pedalinho E realmente dá para ver Essa ligação forte As pessoas com os pés na água Relaxando Está realmente se tornando Algo importante para a cidade O rio está perfeitamente limpo Hoje em dia Eles treinam muito Os esportes aquáticos aqui Inclusive isso gerou Vários esportistas de nível olímpico Ganharam várias medalhas Em esportes como remo E canoagem Esse tipo de coisa Jesus Agora amiguinhos É hora de passear de barco Porque o nosso novo vício de viagem é andar de barquinho É tão legal ver a aguinha, ver os bichinhos Tudo no diminutivo, tudo tão fofinho, né? É tão ótimo andar de barco Eu tô feliz, a gente já veio até aqui essa ponta Agora a gente vai voltar até o centro da cidade E esse barco é muito legal Porque se vocês olharem pra ele, vocês vão ver que tem um painel solar Ele é todo movido em energia solar aqui E a cidade é orgulhosamente green O passeio de barco durou mais ou menos uma hora E ele custa só quatro slots Porque na verdade é uma linha mesmo Não é um passeio turístico assim, né? Com informação e tudo mais É só uma linha reta, vai e volta Mas vale muito a pena, né? Super agradável tu ver a cidade também por outro ângulo E é muito bonito, recomendado Gente, vocês estão vendo que coisa maravilhosa essa estátua Esse cara, ele realmente tá se balançando nessa corda Ele não tá preso em absolutamente nada E semana passada teve um super, não furacão assim Mas tipo um furacão, um vento muito forte aqui na cidade E ele ficou ali em cima Porque ele tá muito bem balanceado Uma palma pros artistas Que os artistas fazem coisas incríveis Quem acompanha o canal sabe que eu piro em arquitetura, né? Adoro prédios bonitos, estilos bem clássicos E aqui não tá faltando Tem prédios em estilo renascentista, barroco E especialmente em arte nouveau Tem vários prédios em estilo arte nouveau Muito bonitos Em estilos bem tradicionais Em alguns estilos bem loucos Tem um que fez uma sacada Cada uma das três sacadas dos três andares são completamente diferentes Tem também alguns com detalhes em Chaimel Remetendo até, né? A época Porque a arte nouveau era o estilo arquitetônico favorito Na época do domínio prussiano Aqui da cidade Pra quem não sabe A Prússia era um dos reinos germânicos Que depois entrou no Império Alemão Que hoje em dia é a Alemanha, né? Depois de muitas tretas políticas e guerras Então essa cidade aqui Era de domínio germânico E a capital da Prússia Era Berlim E essa cidade aqui Era chamada de Kleinberlin Pelos berliners Ou seja, a pequena Berlim Ela foi feita Pra ser uma imagem de Berlim Aqui na Polônia Justamente porque nessa época Várias pessoas vinham de Berlim pra cá Pra fazer negócios, né? Fazer business E essas pessoas queriam sentir o clima de Berlim aqui também Então eles mandaram fazer uma avenida incrível Que ia dar no meio de um parque Que lembra muito, sabe o quê? A avenida que passa no meio do Tiergarten lá em Berlim Porque sim, aqui, gente Tudo foi feito pra aparecer Berlim Então se tu aí tem curiosidade de saber Como seria Berlim se ela não tivesse destruída na guerra Visite aqui Porque de acordo com a nossa guia Essa cidade aqui É como Berlim seria Se ela não tivesse sido destruída na guerra Então, ó Tu aí que tem curiosidade de saber como seria Berlim Visite BitGosch Olha só, gente Que lindo esses prédios E eles continuam lindos assim Porque felizmente essa cidade aqui foi poupada na Segunda Guerra, né? Os aliados não foram tão fundo assim Digamos assim, pra dentro da Alemanha Que era a Alemanha na época, né? E os russos quando chegaram aqui Não destruíam os prédios todos Porque, né? Eles chegaram, dominaram a cidade Mas não usaram artilharia aérea, no caso Por isso que tá tudo original E a cidade tá bastante reformada Cada vez mais Os prédios estão ficando assim Num estado pristino Então vai passando tempo Vai ficando cada vez melhor de visitar Uma parte importante sobre essa irmandade Entre BitGosch e Berlim É a estátua da Mulher Arqueira Não exatamente essa aqui Mas a Mulher Arqueira original Ela atualmente fica no quarteirão da música Mas antes ela ficava mais aqui pro centro da cidade mesmo E ela é exatamente igual a uma estátua que tem lá em Berlim Na Ilha dos Museus Ela foi feita por um artista alemão Então, né? Toda essa conexão aí BitGosch e Berlim Tem a ver com a estátua também E essa daqui é a nova Mulher Arqueira Que representa esse novo momento que a cidade tá vivendo Ela foi inaugurada em 2013 Amigos, como a gente já falou antes A gente tá passeando aqui com guias, né? E aí cada pessoa nos conta mais e mais detalhes Sobre essa cidade E agora a gente descobriu que na verdade essa estátua é conectada com a arqueira aqui da cidade Na verdade Diz a lenda que ele tem ali um sapato que tá no quadril direito dele, né? Tem uma sandalinha pendurada que ele tá levando pra estátua nova da arqueira aqui da cidade Que não tem sandalinhas Coitada, tá de pé no chão E ele tá aí sendo um bom amigo ou um bom amante Enfim, parente Entenda como você quiser Ele tá sendo uma boa pessoa e tá indo levar um sapatinho lá pra ela não ficar sem sapato E na outra mão ele tem as flechas pra realmente relacionar ele com a arqueira E supostamente ele representa a mudança da Polônia Saindo do final do colapso do comunismo Para entrar na União Europeia e ser um novo país maravilhoso E se tu for um daqueles entusiastas do Slackline Saiba que aqui na cidade eles têm um campeonato mundial Intergaláctico de Slackline Justamente aqui do lado dele pra, né? Representar o momento do Slackline Então esse foi o nosso vídeo pela cidade de Birgost Nós conhecemos o centro velho e nós também conhecemos o centro um pouco menos velho Deu pra explorar bastante Ver um monte de coisa legal Ver como a cidade já é bonita, tá bem preservada A gente se surpreendeu bastante, né? Com realmente a beleza aqui da cidade Mas esse aqui é apenas o primeiro vídeo Justamente Se tu quer ver mais dessa cidade maravilhosa Fica aí, aguarda Se inscreve no canal pra não perder nada Porque o próximo vídeo vai ser com alguns museus aqui da cidade Algumas outras coisas que a gente não botou nesse vídeo Pra não ficar uma longa metragem, né? De 5 horas Sim Então no próximo vídeo a gente vai mostrar um museu Que talvez seja do interesse também de quem tem mais curiosidades sobre a Segunda Guerra Sobre a Alemanha nazista Sobre esse tipo de coisa A gente vai mostrar um museu onde os nazistas faziam bombas Eles faziam nitroglicerina e várias outras coisas Então fiquem ligados porque isso aí vai vir em breve aqui no canal Então se inscreve no canal Curte a gente em todas as mídias sociais pra não perder nada Uhum, e também o nosso muito obrigado, né? A Secretaria de Turismo de Bydgosht Que nos convidou pra vir aqui Foi realmente maravilhoso Muito obrigado de novo Também obrigado pra Sônia, né? Que organizou tudo Isso aí, muito obrigada Sônia Por ter organizado tudo com o coração E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau